Crepúsculo sertanejo Cai a noite, um rubor fuge atrás da colina, Cuja sombra se alonga pouco e pouco, enorme. A velha árvore, além verde nuvem, se inclina Para o chão, balançando o vulto desconforme. É uma nota profunda a vibrar na surdina, Das cores e da luz, no amplo vale que dorme, No silêncio feral, que é uma vaga neblina, De sons, passa-lhe a voz como um borrão informe. Sob a copa, uma forma em cinza se desmancha, Um boi cansado busca a figueira cansada, Muge e deita-se, em paz, numa violácea alfombra. Muge, afronde o animal, fazem uma só mancha, O mugido e o rumor da fronde, a mesma zoada, Manchas de som, zoadas de cor, silêncio, sombra.